Olá, prezados amiguitos, eu confesso para os senhores que eu estou bastante cansado, estou bastante abatido e às vezes eu penso em gastar todo o meu dinheiro em mulherada, bebida e fumaça, mas quase que imediatamente eu me lembro que todo o meu dinheiro compraria no máximo uma Playboy velha da Luma, um pack de Taipava e um maço de Debb. Então só me resta, só me resta o quê? Buscar incessantemente o sucesso midiático via redes sociais, especificamente via YouTube, quem sabe eu não me torne aí um influencer de valor e mude minha vida, mude minha realidade, mude o estado das coisas. Mas é o seguinte, cara, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu já estava prometendo há algum tempo mostrar o álbum completo do Homem-Aranha. Eu completei já faz um tempinho, inclusive, olha só, olha o tanto de figurinha repetida. Por quê? O que acontece? A maioria das pessoas, eles compram o álbum e não completam, né? A grande maioria das pessoas não completam o álbum. O cara compra meio que na empolgação, né? 60 anos de Homem-Aranha, aquele personagem, o álbum do campeonato de futebol, da Copa do Mundo, o cara compra na empolgação e aí dá uma... Por algum motivo acaba o fenômeno, acaba a Copa do Mundo, acaba o time dele não vai bem no campeonato e tal. Ele acaba aqui não tendo o mesmo interesse, né? Em continuar. E, geralmente, o álbum de figurinha é um negócio longo, né? O que é que eu faço, cara? Eu não consigo fazer isso porque eu sou um retençor anal. A grande verdade é que eu sou um cara que eu não tenho esse... Se eu comprar um álbum e eu não consigo completar, eu vou me sentir um fracassado, né? Não que eu não me sinta fracassado após completar o álbum, eu continuo me sentir... Eu me sinto fracassado o tempo todo porque, de fato, sou um fracassado, de dois lados da família, né? Tem uma longa linhagem de fracassados, né? Mas o lance é assim, eu me sinto mal, cara. Eu preciso completar. Eu não consigo... Eu não consigo, assim... Eu nem compraria, sabe? Se eu tiver a intenção que eu não vou completar, ou achar que eu não vou completar, eu nem começo. Eu vejo que muita gente não tem essa relação com o copo de figurinha. O cara simplesmente está ali no fluxo, na curtição do momento. Se completar, completou. Se não completar, não completou. Está tudo bem. Infelizmente, eu não sou assim, né? Os retens sorizanais dias, né? Longa linhagem da qual eu faço parte, não tem essa cultura, essa saudável cultura. Então, eu gasto uma grana. Eu estou torcendo, na verdade, para que não tenha mais álbuns márber. Se tiver algo DC, eu não vou... Provavelmente, eu não vou comprar, então eu não me preocupo muito. Mas álbuns da Marvel, só se tiver o X-Man, por exemplo. Se o X-Man começar... Talvez bombe, né? Porque vai começar o Universo Mutante no cinema. Não pode ser que a gente tenha algum álbum do Universo Mutante. Aí, sim, eu me empolgaria em comprar. Mas, sei lá, Quartido Fantástico, Vingadores, tal, não faço questão, não. Esses de cinema, nenhum deles não me interessa. Olha a quantidade enorme de figurinhas. O lance é assim, cara. Eu compro um pouco e depois eu já vou direto para comprar na internet, né? Eu compro no site da própria Panini. O problema é que você sempre... Essas figurinhas, elas te seduzem, cara. De uma maneira muito sutil. Você não percebe que está sendo seduzido. Quando você vê, você já está, entendeu? Na banca de revista, comprando um gibi. Aí fala, pô, me dá uns dois pacotinhos. É muito comum. Você fala, você dá dois pacotinhos. E aí você vai e abre o pacote. Está lá, frustrantemente, a figurinha que você já tem. Não sei se eles mandam em lotes ao longo de um certo tempo. Então, as figurinhas são muito parecidas. Se você compra, tipo, hoje, amanhã, durante essa semana, provavelmente, logo, logo, você vai encontrar a figurinha repetida. Não sei muito bem se é aleatório, se é em lote que ele coloca. Não sei. Eu sei que, nessa brincadeirinha, eu já tinha decidido, e demora também para chegar os pedidos. Você pede lá no site, você pede a figurinha específica que você quer. Como demora a chegar, você vai ficando ansioso. E o álbum, ele tem essa característica. Ele pede, ele abre assim e faz. Compre a figurinha. Compre uma. Compre um pacotinho. Me cola, me cola. Aí você não consegue, bicho. Você vai lá e compra. Não tem jeito. Então, nessa brincadeira, eu comprei um monte. E fora que... Fora que... Eu usei já um monte delas. Porque elas são bonitinhas, ó. Tem algumas que você pode usar como decoração, tá vendo? Tem a capa, né? Tem algumas que são capa. Mas eu estou falando demais. Eu não mostrei o álbum completo. Vamos mostrar aqui para vocês. Uma passada geral, né? O álbum Panini, ele tem uma... Curiosamente, a Panini veio do Brasil. Ela começa no Brasil, se eu não me engano. Com uma parceria entre a Panini e Abril. Abril é do grupo... Era do grupo Tivita, né? Da família Tivita, família italiana também. E ela já entra aqui para fazer álbum de figurinha. Os cromos, né? Então, todo o álbum da Abril tinha essa parceria. Não sei se todo, né? Talvez os primeiros não, mas... Muitos álbuns dos anos 80, que eu me lembro, tinham essa parceria com a Panini. Olha só. Começa aqui bem caído. Cara, a primeira página de um álbum, você tem que impactar, bicho. Tem que ser espetacular. O espetacular do Aranha... Olha que abertura caída. Caidíssimo, né? Caidíssimo. E aí eles colocam aqui os 60 anos de abertura espetaculares, né? Curiosamente, o Aranha é de 65. A Made of Fantasy. São 192 cromos, né? E poderia ter um visual aí que eu falo, cara. É a coisa do cuidado, né? Do cara que gosta mesmo do personagem e do produto. E tem que ter esse cuidado. Bom, 60 anos. O Aranha é dos anos 60. Inaugura, de certa maneira, a era de bronze dos quadrinhos. Isso tinha que estar aqui. Isso tinha que estar refletido aqui. Um design dos 60, sacou? Um visual mais próximo daquela época, né? Aqui já melhora um pouco, né? Olha só. Amazing Fantasy. Primeira aparição do Homem-Aranha, né? A capa feita pelo Jack Kirby, mais o miolo, né? Os desenhos pelo Steve Ditko. Curiosamente, está havendo, houve aí recentemente uma polêmica, uma controvérsia aí sobre o papel, né? Do Stan Lee na criação do universo Marvel. Uma coisa que não faz o menor sentido. Essa polêmica não faz o menor sentido. O Stan Lee foi fundamental para a criação do universo Marvel. Não existiria Marvel Comics sem o Jack Kirby. Isso é fato. Mas a Marvel não seria o que é sem o Stan Lee. É outro fato. Diminuiu o cara, porque de alguma maneira, o que aconteceu com o Stan Lee? Ele ficou, ele durou muito tempo, ele ficou, teve uma vida muito longeva, e ele, como é que se diz, ele ficou meio que a cara da Marvel, né? De alguma maneira, ele ficou, ele representou a empresa. Ele virou um porta-voz da empresa. Aí, muita gente, os fãs do estilo do Jack Kirby, eu sou apaixonado pelo Jack Kirby. Então, pô, não é essa a questão. Eu não acho que seja uma briga entre os dois. Pelo contrário, cara. Jack Kirby é meu herói, meu ídolo, meu... meu semideus favorito, meu homem, meu macho, metaforicamente falando, né? Jack Kirby é... eu adoro, meu artista favorito, sem dúvida nenhuma. Mas, ele fez a mesma coisa, cara. Vamos lembrar as coisas aqui. Chegou no ponto, Jack Kirby é o final da vida, já no final, em entrevistas, ele dizendo, inclusive, que era criador do Homem-Aranha, né? uma coisa que, que esse, de fato, é muito bem documentado e bastante, como é que dizer, consenso na comunidade de quadrinhos, que é uma criação do Steve Dídico e do Stan Lee, Jack Kirby não teve essa participação. Mas, é claro, Jack Kirby foi fundamental para o Constitutor do Universo Marvel como um todo. Inclusive, é engraçado, né? A gente pensa que não, a gente dá muito valor ao que é que ele fez a Marvel e com razão, mas ele foi fundamental na DC Comics também, né? Também. Algumas das coisas, Caixa Materna, Os Novos Deuses, Apocópolis, né? Essas coisas do universo cósmico, foi fundamental até hoje, né, cara? no Cânone e no universo da DC Comics. Ele foi muito importante lá também, né? É que na Marvel ele fez tudo, ele criou tudo. Mas o... Essa discussão não ia entrar, cara, porque, na verdade, eu me perdi aqui. Depois que eu estava vendo aí esses artistas e tal, e aí o Roy Thomas, né, que sucedeu, você está ali como editor-chefe da Marvel e de alguma maneira ele encerra a discussão, ele tenta encerrar a discussão, dizendo assim, olha, é natural que o Cânone, o Stanley publicamente dava o crédito, ele foi o primeiro cara a dar crédito, inclusive, nas páginas, né, ele dava o crédito, ele falava, chamava o Jack Kirby de o Rei, o Michelangelo dos quadrinhos, o John Buscema, né, ele sempre foi um cara muito orgulhoso da sua equipe, mas, no fundo, ele achava que ele, porra, que ele criou o Homem-Aranha, porque a ideia inicial foi dele e coisa e tal. Então, de alguma maneira, ele, entre aspas, tinha esse egoísmo, né, aí, isso foi o Roy Thomas falando, aí eu vi o, estava lendo várias coisas, aí eu vi o Eric Larson, né, que foi desenhista da Marvel e do Homem-Aranha, pegou depois que o Todd McFarlane e saiu da investidora ainda, e o Eric Larson fazendo uma crítica ao Roy Thomas e tal, aí eu falei, cara, parei, no dia que o Roy Thomas e o Eric Larson vão em pé de igualdade para discutir sobre qualquer coisa relacionada a quadril, eu estou fora, estou fora, abro mão dessa discussão, então, abri mão dessa discussão porque não tem cabimento se você colocar aí mesmo em pé de igualdade o Eric Larson com o Roy Thomas, o Eric Larson é o criador do Savage Dragon, não dá nem para dizer que é um pastiche aquilo, né, mas voltando ao que eu estava falando, cara, o layout, não é só as figurinhas, o layout em si bem caído, bem abaixo, sabe aquela coisa matada, trabalho de escola que você faz na correria, você precisa entregar o bagulho, 60 anos de Homem-Aranha, tem uma data limite aí, vamos entregar uma parada e vamos que vamos, né, e essa mania também, a Panini, como eu falei, a Panini começou no Brasa como uma empresa de algo, eu não sei em que ponto, em que momento que eles, que a maionese desandou, não sei, porque realmente essa mania de foco, já é o terceiro ou quarto álbum que eu vejo que a, o pessoal opta por exemplo de foco, foco em insistir de sinistro, isso tem algum sentido, cara, nenhum, cara, você faz o básico, não precisa ser, sabe, inventar a roda, é, primeiro, você apresenta o personagem, coloca lá uma descrição breve ou imagens que, de certa maneira, de forma narrativa, visual, apresente o personagem, depois você coloca lá os melhores amigos, aí mais algumas figurinhas dos melhores amigos, principais vilões, mundo no qual ele vive, contexto que ele vive, os aliados, etc, e aí você vai do meio para o fim do álbum, você vai fazendo a narrativa visual de toda a trajetória daquele personagem nas diversas mídias, né, nos quadrinhos, obviamente, você vai dar prioridade, mas também nos desenhos animados, nos filmes, etc, pincelada, né, um pupurri, é o chamado pupurri, mas eu não sei porque eles insistem com esse negócio de foco e tal, e se perdem no meio do caminho, né, aí vem também por data, né, agora é década de 70, aí o layout todo caído, né, Outra coisa que seria interessante aqui, momentos críticos, né, isso pode ter, porque o aranha sempre teve, como eu disse, o aranha inaugura a era de bronze, então é assim, pela primeira vez, a gente teve também, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, é, está aqui, recentemente, nós tivemos aí aquela coleção coleção clássica Marvel, né, onde a gente teve prazer e alegria maestra de ver os primórdios do universo Marvel, né, os primórdios da Marvel, então, eu comprei só o do Homem-Aranha, né, eu comprei até a edição 9, que é a última edição onde aparece o Steve Dídico, a dupla, a criadora Dídico e estão ali, depois até me arrependi, falei, pô, eu podia ter comprado, porque encerrou agora, né, recentemente, eu podia ter comprado o Homem-Aranha todo, aí eu teria os 50 primeiros, as primeiras histórias do Homem-Aranha, né, mas aqui a gente vê claramente como, como foi revolucionado o Homem-Aranha, como mudou tudo, mudou o jogo, de uma forma, é, assim, gritante, nunca, isso não existia nos quadrinhos, né, um personagem tão jovem, Durango Kid, o problema de grana, todos os personagens eram mais ou menos a mesma coisa, cara, tinha uma grande tragédia pessoal, né, e ele resolvia dedicar sua vida ao combate ao crime, né, mais certas coisas, certas minúcias, certas trivialidades, do tipo, pagar o aluguel, né, como é que dizer, entregar o trabalho da faculdade ou da escola, esse tipo de coisa não passava pelos problemas, pelos grandes problemas, o Robin não estava preocupado se, porra, ia ficar lutando, combatendo o crime ao lado do Batman até de madrugada e depois ia ter dificuldade de ficar acordado de manhã para assistir as aulas de biologia, isso não era um problema, isso começa a ser um problema aqui, né, tem até uma, tem uma das histórias aqui que o cara, ele está lutando com o cara e pensa, putz, eu preciso tomar cuidado para não bater o vilão, não bater muito na minha cara e ficar toda inchada, no dia seguinte como é que eu vou para a aula e tal, ou como é que eu vou a tia May, como é que ela vai saber que eu estou todo machucado, né, então esse aqui é uma coleção bem interessante, ainda dá para você adquirir se você quiser, né, teve as, são um pouco mais de 60 edições com o universo margem inicial, mas eu peguei só o Dom Maranhão e não me arrependi, porque eu não ia pegar a coleção definitiva do Homem-Aranha é muita coisa e ficaria muito financeiramente e também como fisicamente inviável eu ter na minha casa essa coleção, então acabei optando só para pegar essa coleção clássica Marvel do Homem-Aranha e confesso aos senhores que me senti muito bem que falaram não, termina com o Steve Didico para mim é suficiente, né, mas voltando ao que eu estava falando, voltando ao que eu estava falando, me perdi completamente, eu nem sei o que eu estava falando, ah, tá, voltando ao falar do do álbum, o álbum é legal nesse sentido, né, ele, realmente, ele mostra momentos do Homem-Aranha que vão interessar o fã do Homem-Aranha, né, a gente, como eu, que é fã dos primórdios do Aranha, mas, gente que gosta de uma coisa mais moderna, de um traço mais moderno, né, todo mundo vai ser de certa maneira contemplado, não é isso? Faltou o que? Na minha humilde opinião, faltou esse cuidado com o layout e faltou também, pô, eu gostava tanto desse personagem, cara, porque quando o Homem-Aranha entra nas nossas vidas, né, ele já existe, a gente, a gente, quando eu nasci, eu já tinha o Homem-Aranha, já tinha os inimigos todos, o universo estabelecido, então, nesse momento, quando surge o Duende Macabro, né, que é, hoje, olhando assim, com olhos do presente, olhando o passado, a gente vê que isso é uma releitura, uma reciclagem do Duende Verde, mas na época foi tão interessante, cara, porque era, acho que foi o primeiro, realmente, vilão grande, assim, do Homem-Aranha, que surge, enquanto eu sou leitor, né, então, assim, por a identidade do Duende Macabro, como é que ele ganhou os poderes, isso tudo foi sendo, aos poucos, revelado nas páginas, e era inédito, não só pra mim, era inédito, pra todo mundo, porque tava acontecendo ali, tava começando, tava nascendo naquele momento, então, isso é muito, muito legal, né, a gente pegar o, a história sendo feita, vamos dizer assim, né, isso aconteceu também, claro, comigo na fase do Venom, mas eu detesto, simplesmente, eu detesto esse personagem, eu acho péssimo, eu gostava do uniforme negro, quando surgiu o uniforme negro, eu fiquei louco, cara, eu começo a ler quadrinhos, é, quadrinhos Marvel, né, eu li alguma coisa disso, sei lá, Batman, Super Home, mas, não é muito garoto, eu começo realmente a ler, assim, colecionar e tal, é, na época do, mais ou menos na época, talvez um pouco antes, do, da Guerra Secretas, então, tem tudo a ver com o uniforme negro, né, o uniforme negro surge a Guerra Secretas, porque veio os brinquedos, eu já tinha, eu já comprava os brinquedinhos, de plástico duro, colorido, da Gulliver, né, que aliás, é um erro aquilo não voltar, cara, aquilo seria um sucesso, imagina aqueles brinquedinhos do Gulliver, tradicionais, né, no saquinho, que, pô, seria maravilhoso, cara, mas eu começo, eu já tinha esses brinquedinhos, já curti o desenho animado, o Homem-Aranha, aqueles desenhos, desanimados da Marvel, né, também, mas eu começo a colecionar mesmo, em banca, comprar, já era um pouquinho mais velho, na minissérie Eu, Wolverine, eu achei sensacional, Wolverine, puta, que personagem, quando surgiu assim, nem sabia que ele era X-Man, não sabia nada disso, só comprei a minissérie, né, eu achei fascinante, eu gostava, eu sempre gostei de cutelaria, então, o Wolverine tinha, tinha tudo a ver comigo, e na Guerra Secretas, então, tinha os bonecos, era tão, um negócio tão acima da média, os bonecos eram acima da média, então, era um período que eu gosto muito, um período que eu comecei a acompanhar os gibis, crise de identidade, horrorosa crise de identidade, período péssimo, bem, nem sei se existe ainda, né, no universo atual, e aí foi indo, né, cara, foi um, o layout vai mudando, e a, o desenho também, né, ficando mais, essas cores de computadores, cores, que eu chamo de cores da image, né, porque quem começou tudo isso foi em meio de câmeras, aí eu acho que foi o primeiro grande erro desse, desse álbum, é um álbum, como eu falei, é um álbum, 60 anos, é um álbum de homenagem, é um álbum, para ser um álbum histórico, né, é para ser um álbum, é, que represente todo o período, aí eles deram uma ênfase, em vez de, por um pôster, lindo, feito, sei lá, pelo John Amita Senior, pelo, pelo, é, um lado John Amita Senior, já pensou, cara, um lado John Amita Senior, igual aquele, aquele álbum do Chaves, que é o Chaves Chapolin, um lado era o Chaves, o outro era o Chapolin, no álbum do He-Man, um lado era o He-Man, do desenho de Netflix, no outro lado era o He-Man clássico, nos anos 80, eles poderiam ter feito isso aqui, Steve Didico de um lado, John Amita Senior do outro, álbum grande, álbum não, desculpa, pôster, né, não fizeram optar por essa coisa, ó, rosa, que é o Aranha Verso, que alguém, sei lá, é o fruto do tempo histórico em que vivemos, né, o Aranha Comedor de Sanduíche, o Aranha 299, que eu gosto muito desse Aranha, mas não é o Homem-Aranha, é uma versão do Homem-Aranha 299, não tem nada a ver, não era nem para estar aqui, na minha humilde opinião, mas aí mistura tudo, aí fica essa coisa meio lúgubre, meio sombria, meio, o Aranha é tão solar para mim, cara, o Aranha é um negócio tão, sabe, tão, completamente diferente, né, olha só, eles deram uma página aqui para o Aranha 299, que eu gosto muito, tá, esse Aranha, como é que é o Maioso Morales, o Ultimate, Mate, na verdade, antes, antes disso, teve duas grandes momentos que a Marvel tentou renovar seus personagens, o primeiro foi o novo universo Marvel, que muita gente não gosta, tem um monte de gente que critica, e eu gostava, gostava bastante, inclusive, e gostava mais ainda do universo 299, né, também vi, surgiu os dois universos, e vi acabar os dois universos, esse universo 299 achavam uma delícia, mas só o Homem-Aranha e o Justiceiro, o resto que eles fizeram, como é que é, tinha o X-Men, cara, que coisa caída, que coisa caída, mas, foi o primeiro erro do álbum, um álbum que, um álbum que se pretende a ser uma comemoração de uma, de uma, de 60 anos, né, de uma trajetória tão bonita como a do Homem-Aranha, tinha que ter um pôster, tinha que ter um pôster de verdade, não aquela, aquela parada ali, que não tem nada a ver, sinceramente, não tem nada a ver, e o segundo erro, também é um erro recorrente na, não quero pular aqui, quero mostrar para vocês todas as páginas, né, olha só, podia ter as aliadas aí, namoradas do Homem-Aranha, o Homem-Aranha, apesar de ser um nerdão, eu sempre falo, o Aranha, ele é o Stan Lee, ele é a representação do Stan Lee, o Peter Parker, é o Steve Didico, né, aquele cara mais recluso, mais fechadão, meio nerd, é a simbiose dos dois, é curioso, você tem no começo, que eu mostrei lá, aquela coleção clássica, você vê claramente, cara, quando ele coloca a roupa, ele muda de personalidade, ele se torna uma pessoa expansiva, uma pessoa engraçada, piadista, debochando dos vilões e tal, sem a roupa do Homem-Aranha, ele é o, literalmente, o Steve Didico, o cara fechadão e tal, que é uma das coisas que se faz muito, quer dizer, os artistas eram mais, eram mais, eram figuras menos, saborosas, imediaticamente, que o Stan Lee, o Stan Lee era um cara muito expansivo, então, ele era muito sedutor, também teve isso, né, na comparação, além de ele ter vivido muito mais, ele era um cara bacana, ele era um cara agradável, um cara gostoso, de se bater papo, se eu for com a ideia, de certa maneira, isso influenciou, né, até no inconsciente coletivo, e não é justo, né, de fato, não é justo, resgatando aí aquela situação que eu estava comentando, não é justo que o Jack Curry, que o John Busem, o John Romita, sei lá, todos os artistas, os grandes artistas lá, não tenham o seu devido reconhecimento, devem ter, mas alguma coisa não tem nada a ver, não é por isso que a gente vai, é, é, criticar absurdamente, ou até ser grosseiro, né, baixar o nível com o querido John Busem. Homem-Aranha, Miles Morales, cara, não tem nada a ver, é isso que eu digo, não tem nada a ver, isso é outra pessoa, não é assim, ah, não, é um Peter Parker de outra realidade, não, é outro personagem, ele é o Homem-Aranha, é claro que ele é o Homem-Aranha, parece um Aranha muito interessante, eu não conheço, eu nunca li nada do Miles Morales, mas na minha época, parece um Aranha bem interessante, eu acho que é meio que, porque o, o Aranha, é, 299, né, o, eu esqueci o nome dele, Miguel, Miguel O'Hara, o Miguel O'Hara também tinha essa característica, é por isso que eu digo, a Marvel meio que, ela sempre tentou fazer esse novo universo, o universo futurista e tal, o Miles Morales, também é latino, assim como o Miguel O'Hara, né, mas é outro personagem, é outra pessoa, cara, fazendo, não é o caso aqui, nós estamos comemorando, 60 anos, o Homem-Aranha, Peter Parker, não é o Homem-Aranha, Miguel O'Hara, né, você pode até mencionar e tal, mas eu acho que é muita coisa, duas páginas aqui, você perde, né, possibilidades, de você, mostrar a trajetória do Homem-Aranha, faltou o que, na minha humilde opinião, faltou um pôster legal, faltou uma homenagem aos criadores, eu acho que seria bacana, é que a gente fala essas coisas, a gente não sabe muito bem, se tem questão de direito autoral, se tem que, é, negociar com, com, com os desenhistas, da família dos desenhistas, né, até para colocar pequenas biografias, eu não sei, eu estou chutando, mas seria interessante, né, você ter uma página dedicada ao, John Buscema, Sal Buscema, John Buscema, eu não sei se desenhou muito o Homem-Aranha, cara, agora realmente, eu não, eu não, não me recordo, Sal Buscema, o irmão do John Buscema, desenhou, desenhou bastante o Homem-Aranha, Todd McFarlane, o próprio Eric Larson, que eu estava fazendo lá, aquela brincadeira, é, Steve Didico, claro, se você tiver que fazer, cara, pelo menos, John Romita Senior, John Romita Junior, Steve Didico, Sal Buscema, tem que estar, bicho, no mínimo, tem que estar, então faltou isso aí, mas é como eu falo, eu não sei se eles têm essa possibilidade, né, de fazer pequenas biografias, colocar fotos dos caras desenhando, seria tão bacana, não seria? Um álbum, um álbum realmente, uma declaração de amor ao Homem-Aranha, né, e aí eles vêm com essa, cara, eu não sei, bicho, essa é inacreditável, velho, dá a impressão que você fala assim, bicho, você realmente acredita que isso aqui, essa historinha, é realmente interessante, cara, faz algum sentido, olha, página 37 até a, vamos ver aqui, até a 48, então são, 10 páginas, né, 10 páginas, de nada, cara, sobre nada, você fala, pô, mas a história do Stan Lee e tal, sei lá, bicho, se fosse assim, uma coisa contextualizada, ela falou, olha, a última coisa que o Stan Lee escreveu na vida, sobre o Homem-Aranha, não é tão interessante, mas, porra, vamos, vamos publicar e tal, mas lá, é uma espécie de, é um, a história gira em torno de uma, uma sessão de terapia, de análise, sei lá, de, e o psicólogo, o psiquiatra, é o, é o Stan Lee, discutindo a, a, discutindo um pouco sobre a, trajetória do Aranha até então, olha só, aqui, eles estão ali, claramente, né, Dr. Mayer, sei lá, eu achei caído, eu, sinceramente, achei caído, achei, sabe, não é nem descartável, é o tipo da coisa, você faz, cara, sem certeza, que isso aqui, não é possível, que alguém ache isso bom, cara, e isso é recorrente, nos, nos álbuns, nos álbuns da Panini, cara, essas historinhas que não levam nada a lugar nenhum, que são ruins, que não acrescentam nada, e que perdem páginas, e você poderia, porra, aqui, uma página inteira do Saldo Sema, uma página inteira do Steve Didico, uma mini biografia, né, momentos impactantes, outra coisa que eu tinha que ter também, faltou isso aí, no álbum, né, cara, grandes momentos, tem que ter uma sessão, grandes momentos, porque o Aranha tem grandes momentos, o casamento, teve aqui o casamento, deve ter tido fotos, foto não, figurinha, sobre o casamento do Homem-Aranha e tal, mas não é isso, cara, eu quero uma página, uma página dupla, explicando como é que foi aquilo, como é que foi todo o contexto, para a gente aqui no Brasil, foi edição especial também, do casamento do Homem-Aranha, né, mas acredito que lá nos Estados Unidos, tenha sido até uma, um evento maior, né, um evento mais grandioso, a morte da Gwen Stacy, tinha que estar aqui retratada, um grande destaque, né, como isso impactou, cara, a morte da Gwen Stacy, ele impactou tanto, que até tem um livro agora, que lançaram aqui no Brasil, sobre o pessoal no México, o desenhista lá, e escritor no México, que acabou fazendo histórias paralelas, na época não tinha tanto essa, essa, esse mundo globalizado, e não tinha essa, como é que se diz, as franquias, as franquias de mídia, não eram tão fortes, né, o cara tinha uma certa liberdade, uma certa liberdade, já havia visto o que fizeram, na época da, da Guerra Secretas aqui, os caras mudaram tudo, mudaram a pessoa, tiraram o personagem, cortaram a página, e lá no México fizeram isso, se recusaram a matar a Gwen Stacy, pelo menos por um tempo, ainda tinha histórias dela, feitas por um artista mexicano, né, o livro, tinha para vender aí, mas acabei não comprando, né, a noite que o, é alguma coisa sobre a noite, que o mundo chorou, coisa assim, sobre a morte da Gwen Stacy, então foi muito impactante, no mundo todo, e tinha que estar, isso aqui, tinha que estar representado, nesse quadril, porque é importantíssimo, né, a morte do tio Ben, toda a relação dele com a tia May, né, faltou muito disso, mas o geral, é um álbum bonitinho, é uma história bonitinha, tem figurinhas bonitinhas, né, se a gente puder fazer, um elogio é bonitinho, capa, capa caidíssima, 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 como eu falei, dá a impressão de um trabalho, sabe, entregue, um trabalho de, trabalho escolar, entregue às pressas, um pouco isso, pelo menos essa é a sensação que eu tenho, né, nesse álbum do espetáculo, é uma era de assim, cara, alguém descobriu, putz, bicho, e agora, 60 anos do Aranha, a gente tem que fazer alguma coisa, aí, meio que, dá a impressão que, somebody love, vamos que vamos, eu esperava mais, eu realmente esperava mais, mas, eu sempre espero mais, espero mais de, todo mundo, inclusive de mim, abraços.